Olá, boa noite, sou o César Borges, um analista independente, vou agora fazer o resumo diário do PSI 20 da sessão desta sexta-feira começando aqui pelo gráfico do Indies, que já subiu 19% desde este mini meio março e quanto a mim ainda tem um potencial de valorização de 13% ou seja, já percorreu mais de metade do caminho que eu prevejo para este mini bull market eu estou bastante bullish desde esta zona, quando vi claramente que ele ia quebrar em alta esta linha tendência descendente e agora penso que vai fechar ali o gap a 7.672, uma valorização de 35% desde o mínimo avançando para as ações individuais, a Altri não tem nada de novo em relação ao BCP, realmente deu aqui este sinal técnico de compra, passando para cima dos 68 cêntimos e meio o que eu já estava à espera, por causa do gráfico estava evidente que ele ia passar, já há muitos dias que digo isto mas eu encaro isto como uma oportunidade de venda de longo prazo aqui nesta zona admito que possa ir até aos 80 cêntimos, mas duvido bastante que vá muito além disso porque os fundamentais de longo prazo, na minha opinião, são péssimos porque não vejo mercado potencial para onde o BCP se possa expandir não estou a ver quem é que vai comprar o produto que o BCP vende, que é o crédito e ele tem recorrido muito à dívida para manter a estrutura pesadíssima que tem em vez de cortar imenso os custos, que era o que devia fazer, fechar balcões, despedir pessoas é assim é que as empresas têm que reagir à crise, não é aumentar a dívida como o BCP está a fazer que em janeiro pediu 1.500 milhões de euros emprestados, agora pediu mais 1.000 milhões mas o banco encaixou, encaixou não, o banco ficou a dever 1.000 milhões, seria mais apropriado mas ok, como não pediu a garantia do Estado, já é uma coisa ótima está a pagar um spread enorme de 295 pontos base acima da taxa de referência e fica a dever a outros bancos que por sua vez imitem moeda enfim, o BES também, depois de ter feito este aumento de capital brutal em que vendeu mais de 57% da instituição ao preço de 1,8 euros por ação está aqui com fraqueza relativa, mas eu interpreto isto que o Ricardo Salgado disse em relação à PT, há estrangeiros interessados na PT mas alguma vez, e depois começou logo a especular se que era o Bradesco enfim, é evidente que se isso fosse verdade o Ricardo Salgado não iria para os jornais dizer isso o Bradesco é um dos principais acionistas do BES e se fosse comprar uma posição na PT certamente ficaria muito desagradado se o Ricardo Salgado andasse a dar com a boca na petija antes deles comprarem e a fazer o preço subir portanto, isto, quer dizer, só acredita nisto mesmo realmente que é muito ingênuo porque o que o BES quer fazer é vender os 9% que tem na PT e está aqui a criar uma certa procura e para quê? Isto não é para gerar enfim, está a haver uma onda de refinanciamento agora por isso é que o crédito tem subido e isso também vai ajudar a recuperação económica no curto prazo mas é uma situação que só piora ao longo prazo da economia global e eu estou bastante pessimista no longo prazo pelo rumo que as coisas estão a tomar avançando o BPI eu estou ansioso que o BPI suba aqui mais um bocado para eu tomar a minha mais-valia e abandonar de vez este setor no qual estou bastante pessimista no longo prazo e, enfim, o gráfico continua bastante publico já fez aqui o duplo fundo está confirmadíssimo e é capaz, vamos ver se ele consegue subir mais os 18% mas eu estou aberto a tomar uma mais-valia menor porque realmente isto dos bancos não enfim, não têm procura para o produto que eles vendem quem cria crédito já tem ou já teve e as pessoas estão extremamente já queimadas com o crédito e ninguém vai querer estar a pedir muito crédito no futuro já se viu que é um presente envenenado e é um produto que ou um serviço que as pessoas não vão procurar no futuro e as instituições têm que se adaptar a uma realidade económica completamente diferente da que tiveram nos últimos 10 anos e não é isso que estão a fazer estão só a endividar-se ainda mais e o que vai causar problemas ainda maiores no longo prazo para o próprio Estado na minha opinião avançando a Brisa está aqui desinteressante Simpor continua a sua cavalgada e se o PC20 vai subir mais 13% não há dúvida alguma que a Simpor vai acima dos 5€ tenho ali aquele target a 5,64% porque eu na altura quando comprei pensei isto vai subir aqui mais 40% fiz ali uma avaliação fundamental e é por isso que tenho essa carga enfim, é uma zona onde eu tomaria mais valias esta notícia de que a Teixeira Duarte propõe Viana Batista isto não tem qualquer influência nos fundamentais isto ser um ou outro não é isso que muda uma empresa que tem milhares de empregados enfim e a EDP ainda não conseguiu passar aqui da resistência mas eu acredito que vai conseguir enfim não estou nada otimista no longo prazo da EDP mas como estamos num mini bull market a EDP há de conseguir ir ali aos três espero eu não tenho qualquer posição na empresa é a EDPR o que está a acontecer aqui é que os fundos estão a sair do setor energético porque é um setor algo defensivo e estão a entrar nos setores mais ciclicos da economia como a construção, os cimentos e o consumo também mas quando o Psi20 atingir o máximo é possível que haja aqui uma oportunidade de compra na EDPR para ganharem os 10, 15% mas nada de especial eu já não ponho as minhas mãos no fogo aqui por estes 7€ este target vamos ver na Galp finalmente o tal Morbozo Branco depois dá alguma indecisão e foi bom ter paciência talvez ela não consiga esta valorização 30% no bull market porque porque enfim já não há muito espaço no Psi20 e 30% se ela fosse ali a 12 já não seria mal aqui na Galp Gerónimo Martins a mesma coisa eu tenho aqui o target a 5 mas estou aberto a vender ali nos 4,5 se vir que não vá lá mas eu por enquanto ainda acredito que sim que a Gerónimo Martins tenha força para isso e vou manter as ações a Mota e Companhia aqui outra subida fantástica todos os dias saem boas notícias para a Mota e Companhia e hoje foi a vez desta Landa Lança Fundo de apoio à construção de casas vão construir um milhão de casas e as empresas portuguesas de construção estão muito presentes no mercado angolano como a Mota Engil e a Teixeira Duarte por exemplo isto é bom para essas empresas Portugal Telecom bom o Bé já demonstrou ali implicitamente a intenção de vender a sua participação e não vai vendê-la aqui prima vai gerar aqui já esta passagem já pode ter a ver com isso vai gerar aqui procura também com a história dos dividendos ajudada por isso e pôr aqui a PT na zona do chat criar aqui bastante volume e despejar a posição está-se mesmo a ver e se for ali aos 7,5 toma a minha mais-valia como acredito vai acontecer possível entrada do Bradesco na PT mas estas coisas alguma vez saem antes nos jornais se forem realmente acontecer análise do BPI óbvio por amor de Deus enfim só acredito é nisto quem quer mas vai ter um efeito na cotação claro é o que se pretende é quebrar ali com aqueles 6,55 e ir para cima de 7 para depois distribuir Porto do Céu Industrial continuamos à espera da notícia de 28 de Abril Ren também não tem interesse nenhum aqui a estes valores está caríssima Smapa à espera de 28 de Abril só na SGPS houve aí alguém que disse que a Alba está a aguentar-se aqui em alta realmente eu sei de muita gente que está à espera de uma correção para entrar na zona SGPS mas quando assim é a Alba não corrige e vai andando devagarinho mas lá vai subindo e eu acredito que ainda tem bastante mais espaço para valorizar o que subiu mais é o que vai subir mais ainda subiu mais porque é o melhor em termos fundamentais de curto prazo pelo menos pois lá mais para o longo prazo já não estou assim tão otimista e se vier aí a crise que eu antecipo vai ser grave enfim mas por enquanto não devemos pensar nisso só na indústria como tinha dito passou ali aquela resistência de um 84 o gráfico dizia isso claramente e andam aí os contabilistas eu chamo contabilistas aquelas pessoas que vão pegar nos dados das empresas nos inputs e veem o quanto é que variou o preço e no output quanto é que variou o preço fazem as continhas e dizem ah só vale isto como se a bolsa fosse matemática enfim mas eles podem ter uma certa razão e a zona é indústria o gráfico está claramente bullies mas no longo prazo não acredito que isto vá muito longe também uma ação caiu 90% é fácil subir 50% teria de subir 900% para voltar ao mesmo sítio e aqui estou à espera quando é que vem aí mais uma onda de ilusão na zona indústria como fez na sua história e com os prejuízos que vai ter aqui em 2009 e 2010 vamos ver o que é que vai acontecer tenho que avançar rapidamente só na ecom eu sempre disse que é ali a 2 e vai mesmo não apanhei nada enfim não se pode estar em todas é impossível não cometer erros e na terceira do ar também uma coisa eu aqui pensei demais fui demasiado profunda pensar na dívida em vez de pensar só na simpola e no BCP e a zona enfim não tenho mais nada a dizer obrigado tenho que desligar